O que você mais gostou da consultoria? O que eu mais gostei da consultoria, Marco Foi a sua disponibilidade Evidentemente cobra um valor Para esse tipo de trabalho que você realiza Mas isso é a parte Vamos pensar a parte humana da coisa Que eu gostei muito dessa nossa troca Mas eu gostei muito que você No bom sentido, me cutucou No sentido de, cara, tu pode pensar Grande um negócio dentro da música E você não precisa ficar cheio de crenças Limitantes, como a gente comumente fala Só porque é música Porque naturalmente, puta, eu tenho Eu tenho pra caralho isso, parece que o software Tá instalado, que ah, eu trabalho com música Eu trabalho com cultura, não é valorizado E a gente tá sempre papapato, sempre correndo Aí vende um produto super barato Então é como se você me ajudasse a estar retirando Um pouco isso e falando, cara Sim, você trabalha com música, você trabalha com cultura Mas você pode viver muito bem disso Não que eu não vivo Eu vivo muito bem e tá tudo certo, tudo maravilhoso Mas você pode criar um negócio Com a música e um negócio muito legal e grande Gigante com a música Então eu acho que você tá sendo muito importante Em me ajudar a implementar isso na cabeça Sabe, Marco? É uma questão de visão de vida E de olhar pra frente com uma forma mais positiva E de tipo, tá, velho Vamos trabalhar pra fazer uma coisa mais legal E eu não preciso ficar nessa coisa da escassez E tal, tal, tal Então eu acho que isso tá sendo muito legal Fora a parte prática em si De como você aborda e traz todos esses temas Que estão relacionados ao marketing propriamente dito A estratégia propriamente dito E como pensar um curso De uma forma extremamente, tipo, minuciosa Onde tudo se encaixa Onde tudo faz sentido Eu achei isso muito Achei tudo isso muito legal Achei isso muito do caralho Então eu só tenho que te agradecer Por ter proporcionado esse momento aí Pra uma pessoa que talvez assistire o depoimento E que tá pensando assim Pô, será que eu faço consultoria? Será que vale a pena? Por qual motivo você indicaria pra ela? Eu vou, eu, cara Se tu, ó, você Vou olhar pra câmera Você que tá na dúvida Faça e não pestaneje Porque, véi Você vai ter clareza Sobre o que tem que fazer E os passos E como que tu vai juntar Tudo que você tá fazendo Eu acho que a grande dificuldade do digital É que a gente Primeiro, a gente tem um monte de gente Falando coisas diferentes Aí tem o guru que fala X O outro guru que fala Y O outro cara E aí você fica, tipo, nossa, meu Deus E tal, tal, tal E você se perde Isso só te perde Só te dá confusão Sim Eu acho que a grande parada é, tipo, véi Pega uma pessoa que já tá atuando Já tem experiência de mercado Já trabalha Já vive Já tem resultado Que é o caso do Marco E, tipo, pô Você se identificou com a pessoa Você acha que faz sentido? Segue essa pessoa No sentido do que ela propõe, né? Faça o que essa pessoa propõe A você fazer Que você acha que vai realizar a coisa De uma forma mais fácil E mais rápida Acho que esse é o ponto, cara Então, se você tá com dúvida E se você gosta do trabalho do Marco Eu acho que faz todo sentido Você realizar essa consultoria Esse trabalho Deu trabalho do 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 trabalho